Olá queridos seguidores, bem-vindos ao meu canal. Prontos para embarcar em uma jornada emocionante de aprendizado e entretenimento de primeira classe. Não deixem de se inscrever e ativar as notificações para não perderem nada. Derte Basquete foi cancelado. Aqui está a notícia surpreendente. Esperava-se que Derte Basquete chegasse às telas com seu novo episódio no domingo à noite. No entanto, o anúncio de última hora perturbou os fãs da série. Estamos aqui com as últimas notícias sobre a série Derte Basquete. Em primeiro lugar, a briga entre Serka e Tutunku, um dos atores principais da série, e Akun Yukau, o proprietário do canal TV8, surpreendeu a todos. Akun Yukau fez chover insultos pesados contra Serka e Tutunku em um canal de televisão. Akun Yukau disse que tornou Serka e Tutunku famoso, mas que ele era ingrato. Fazendo uma declaração nas mídias sociais, Serka e Tutunku fez grandes acusações contra Akun Yukau. Imediatamente após essa luta, era uma questão de curiosidade saber se Serka e Tutunku continuaria a série Derte Basquete. Depois de todos esses eventos, a declaração feita pela empresa teve um efeito de choque. Aqui está essa declaração. Assistindo até o final do vídeo, você pode aprender todas as inovações. Não esqueça de curtir e comentar o vídeo. Nosso objetivo é transmitir as notícias mais atualizadas para você rapidamente. Queremos que veja nosso esforço e dedicação. Por favor, não deixe de nos apoiar. Agradecemos antecipadamente. Vamos agora aos detalhes da notícia. A série Derte Basquete não foi transmitida no domingo à noite. 29 de outubro foi um dia muito importante para a Turquia. Nesse dia, o canal de TV Fox transmitiu programas especiais por ocasião do Dia da República. Assim, a série Derte Basquete foi interrompida por uma semana. Deve-se dizer também que Ali e Sla comemoraram o dia 29 de outubro com entusiasmo. Então, o que você acha? Você gosta da série Derte Basquete? Por agora, adeus. Nos vemos na nossa próxima análise. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o nosso vídeo com os vossos amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho